Gente, hoje eu vim gravar sobre um assunto um pouco polêmico, mas nem tanto, hoje em dia é tão normal, né? Ah, os peitos, o silicone que eu pus há mais ou menos quase dois anos, em dezembro faz dois anos que eu pus. E eu sempre falo sobre isso, não tenho problema nenhum de falar que eu coloquei silicone, não tenho problema, não tenho problema de falar sobre isso. E acho que muita gente gostaria de saber o que eu vou falar aqui e nunca teve coragem de perguntar, ou nunca teve essas curiosidades porque são coisas que você só consegue falar, só tem dúvida quando você realmente passa por esse processo. Então eu vou tirar essas dúvidas, ou falar essas curiosidades que acontecem no processo de colar silicone, que com certeza eu acho que quase ninguém sabe, ou eu nunca ouvi num vídeo antes sobre isso. Eu, quando eu fui colocar silicone, eu li muito, vi muito site, vi vídeos, vi de tudo, mas eu nunca, tudo que eu vou falar aqui eu fiquei sabendo com reportagens, com vídeos, nada. Então, espero que vocês gostem e acompanhem. Então, primeira coisa que eu não sabia que acontecia na cirurgia, é que eu não senti dor. Eu não senti dor. O meu, na minha experiência, eu não senti dor. É uma dor de você querer, de doer, assim. É uma coisa meio diferente que você sente. No meu caso, eu fiz a cirurgia por baixo do músculo. Eu coloquei o silicone por baixo do músculo. Então é um processo um pouco mais dolorido, que às vezes me falam que é mais dolorido, porque você abre o seu músculo e coloca o silicone embaixo. Mas nesse processo todo eu não senti dor, dor, dor. Eu senti uma pressão no pulmão, uma pressão, assim, que deixava um pouco com falta de ar. Mas isso não significava dor, pra mim. No meu entendimento não era uma dor. Era uma falta de ar com uma pressão, como se tivesse alguma coisa em cima do seu peito, pressionando o seu pulmão. Então, no meu caso, eu não senti dor, né? Não senti dor, dor, dor. Eu senti essa pressão durante uns 3, 4 dias. Depois isso vai passando, né? Durante o seu repouso, tal, o seu pré-operatório. Outra coisa que eu não sabia, que eu não senti, uma coisa que eu não sabia, que as próteses são... As próteses podem variar muito de tamanho. E não porque você colocou um número X, que eu quero fazer a cirurgia e quero ficar igual ao peito da minha amiga. Minha amiga colocou 300ml. Eu quero colocar 300ml igual a ela. Isso é totalmente inviável. E é muito difícil acontecer. Porque depende muito do tamanho do seu peito. No meu caso, eu não tinha nada de peito. E até trouxe uma foto. Eu tava até procurando aqui uma foto, pra vocês verem. Ó, aqui é o meu namorado. E eu vou mostrar. Ó, eu não tinha nada de peito. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, eu não tinha nada. Nada, nada, nada. E eu coloquei 280ml. Mas isso não quer dizer nada, entendeu? Porque eu queria que ficasse um tamanho, assim... Não muito chamativo. Uma coisa bem discreta. Não queria uma coisa muito chamada a atenção. Mas eu poderia colocar até 320, até 310. O meu médico autorizaria. Mas eu coloquei aqui esse colocado 280. Isso varia também. Eu tenho... Eu sou pequenininha, sou baixinha. É... Uma coisa que eu não sabia. Muito importante. O tamanho do meu tórax, daqui... Deixa eu subir. Daqui até aqui, o meio do peito. É 11 centímetros. Isso que vai influenciar o tamanho da sua prótese. Por quê? A minha prótese, ela é de 11 centímetros. Então, pode ser que o tórax de outra pessoa seja de 10, de 12, de 13 centímetros. Isso aqui varia. E aí também varia o tamanho da prótese. Por exemplo, pode ser que seja a mesma prótese em 280 ml. Para uma pessoa que tem o tórax de 12, ela teria que ser 310, 350, 320. Porque para conseguir colocar o mesmo tanto de tamanho numa prótese para um tórax, para preencher um tórax maior, teria que colocar um pouco mais. Mas na proporção de uma pessoa para a outra, a aparência é relativamente igual. Mas só o que modifica é que o tamanho do seu tórax é um pouco maior. Então, quer dizer, que a mesma pessoa, ela pode ter o mesmo tanto de ml, assim, mas aí pode ser... isso pode mudar de acordo com o seu tórax, né? Então, quer dizer, eu tenho 12 centímetros. Uma pessoa que quer colocar o mesmo tanto que eu, mas eu tenho um tórax maior, ela pode ter que colocar um pouco mais, 310, 350, 320, isso vai variar, entendeu? Então, isso que eu queria que vocês soubessem. Então, isso varia muito. Então, isso é muito particular. Isso só vai saber na hora que você for escolher a sua prótese. E também varia muito a quantidade de peito que você tem. Eu não tinha quase nada, como eu mostrei na foto. Mas quem tem muito mais peito do que eu, se colocar uma quantidade muito grande, não vai ficar igual o meu. Vai ficar bem maior. Ou, às vezes, se ela colocar muito pouco, pode ser que não chegue ao mesmo tanto que eu tenho. Então, é uma coisa muito particular isso desse tamanho de tórax, de prótese. Eu só fui descobrir no dia que eu fui escolher a prótese, né? Que você, na verdade, você nem escolhe. Você escolhe dois tamanhos no dia que eu fui, que eu escolhi, eu escolhi 260 e 280 ml. E no dia, lá na cirurgia, que eu mesma decidi, é, eu vou colocar 280 ml. Mas eu nem tava decidida ainda. Então, isso é muito variável. Então, vocês não podem fechar o número. Eu quero colocar 350 ml, eu quero colocar... Depende muito. Depende muito do tamanho do seu tórax. Se você quer também uma prótese de alta, que aí a alta fica um pouco mais... A prótese fica mais altinha aqui. Então, depende muito. Varia muito. Isso daí eu não sabia, não tinha a mesma noção antes de fazer, de passar pelo processo de colocar o silicone. Outra coisa que eu não sabia é que a gente, logo que eu saí, eu entrei às 7 horas da manhã pra fazer a cirurgia no dia, numa sexta-feira, dia 19 de dezembro. E aí, eu entrei às 7 horas da manhã e fui operada lá pra umas 8 e meia, eu não lembro muito, né? E aí, logo que eu saí, minha mãe me disse que eu saí umas 8 e meia, por aí, quase 9 horas da saída da sala de cirurgia. Ela falou que eu tava gritando, que eu tava com dor, com dor, mas eu não lembro disso. E eles me deram morfina, uma coisa também que eu não sabia, que eu ia sentir, que eu ia falar, que você ia ficar meio assim, sem lembrar das coisas. Eu também não sabia que eu ia sentir, é uma coisa que eu nunca vou falar. Outra coisa, outra coisa que eu não sabia antes de fazer a cirurgia, era, depois que você sai, né? Eu fiquei das 7 da manhã até as 6 na clínica, fiz uma clínica em Santo André. E depois que eu saí, na hora que eu saí, eu fui me trocar e tal, e aí na hora que eu tava indo pegar o elevador pra descer, eu comecei a ter uma tontura e tal, e isso por causa da anestesia, né? No meu caso, eu tomei anestesia geral, né? Eu apaguei totalmente, não muito tempo, mas tem outros médicos que fazem de outro jeito, né? Mas o meu foi anestesia geral. Outra coisa, é... A única dorzinha, assim, que eu senti, foi na hora que eu saí do médico, né? No primeiro dia que eu saí da clínica, às 6 horas da tarde mais ou menos, e no percurso da minha casa, da clínica pra minha casa. Porque você pega o carro, né? Aí, aqueles balancinhos que dá pra passar num buraco, passar numa lombada, aí que você sente um pouquinho de dor, porque você tá muito sensível, você não pode mexer, né? Você tá com aquele sutiã, mas o sutiã é feito mesmo pra não mexer, mas querendo ou não, você tá no carro, então você acaba de mexer, então eu senti pontadas, nem se falar que é dor, eu senti umas pontadas e aí eu ficava segurando, assim. No dia, né? Pra não ficar sentindo, mas é... Infelizmente você acaba mexendo um pouquinho, mas é muito pouco, mas pra você que tá sensível, às vezes você sente umas pontadas, assim. Não seja... Não chega a ser, assim, a dor, mas é uma coisinha que te dá... Ai, 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 você fica meio assim. Outra coisa que eu não sabia e que aconteceu comigo, é... É uma coisa chata, né? Que acho que foi o pior pra mim da cirurgia, foi isso. Eu, é... Depois de uns dois dias que você tá operada, uns dois, três, terceiro dia, você vai no médico. Ai, o médico pergunta se você foi no banheiro. Ai, eu falei que não. Ai, ele me receitou um remédio pra ir conseguir ir no banheiro, né? Ai, eu tomei remédio. Ai, gente... Ô, remedinho! Acho que o pior da cirurgia pra mim foi isso. Eu tomei o remédio, comecei a sentir muita cólica, muita dor de barriga. E acho que você com aquele negócio não perdendo se mexer muito. E que aquela dor de barriga, acho que foi o pior pra mim, que você começa a sentir aquela... Você tá com falta de ar, dor de barriga, não pode mexer o braço. Acho que foi o pior pra mim e foi isso. Não conseguir ir no banheiro. Isso acontece geralmente por causa que você toma antibiótico. Então, por causa do antibiótico, ele mexe mesmo com o seu intestino. E você acaba ficando... E eu já tenho problema de intestino preso mesmo. Meu intestino é preso e é bem devagar. Então, acho que foi o pior pra mim. Foi isso. Então, acho que o pior, que eu também não sabia que acontecia nesses processos de copar silicone, era uma coisa que aconteceu que eu também não sabia, que eu não li em guarda nenhum. Então, acho que foi essas as coisas que eu passei, que eu queria trocar, falar pra vocês. Eu vou deixar o médico que eu fiz, eu coloquei aqui numa clínica em Santo André, mas esse médico, ele é daqui de São Bernardo, atende em São Bernardo e atende em São Paulo também. E o meu médico foi muito bom, ele muito atencioso, sempre pedia pra eu voltar lá e tal. E qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, querem saber como que é o processo, deixa aí nos comentários, que se tiver muita dúvida, eu acabo fazendo outro vídeo sobre esse assunto. Gente, obrigada. Se inscreve no canal se gostou desse vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus